Fala pessoal, beleza? Nessa aula vou estar mostrando para vocês como que a gente pode fazer a validação de uma caixa de seleção. Toca a vinheta então! Antes de começar a videoaula, gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem no canal, ativassem as notificações e deixassem o comentário. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirar o required true lá da caixa de seleção. Então vai lá na caixa de seleção, tira o required true e o required message, ok? Então agora se você rodar ele, vamos ver aqui, ele vai perder a validação, ok? Então ele vai perder a validação. Então agora se eu apertar o salvar, ele não está validando, certo? Para validar, a gente vai lá no produto, certo? Procura a caixa de o atributo que é usado como chave estrangeira e aí a gente vai colocar uma anotação nele. A gente vai colocar a arroba notnull, ok? Notnull que a gente já usou diversas vezes em outras aulas. Então o campo categoria é obrigatório. Bem simples. Então também é usado notnull para ele, ok? Agora vou pegar aqui e vamos rodar para a gente ver, ok? Vamos parar aqui. Vamos rodar para a gente ver funcionar a nossa validação. Com isso a gente fecha, pessoal. Acho que boa parte de problemas de validações que vocês vão ter. Daí na próxima aula a gente já começa um assunto novo. Vamos esperar carregar aqui então. Vamos apertar o salvar. Agora ele voltou a validar agora, mas usando BIM Validation, beleza? Com isso então, pessoal, a gente fecha a validação dos principais tipos de campos. Caso tenha faltado algum, deixa um comentário seu aí, que daí quem sabe eu grave no futuro mais alguns tipos de validação. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. Tchau.